Aê galerinha, o clavão tá aqui agora, a Dona Maria aqui, a caminhonetona Galera, nós estamos em cima da balsa aqui, eu tô cagando nas calças porque eu tenho medo de ir lá, galera Estamos passando a balsa aqui de Guarujá pra Santa Não dá pra ver, galera, aqui, não dá pra ver, mas eu queria mostrar pra vocês, mas a bichona tá virada no xirai aqui andando E nós estamos aqui, ó, penso no medo E o problema, galera, que é o seguinte, é que não... como é que eu faço pra virar a câmera aqui? Ah, agora eu vou parar o vídeo e começar o outro Ah, não dá, galera, só ia mostrar pra vocês aqui Claro, o vídeo começa o outro Com moído, olha, a bicha virando, rapaz, tu é doido Peraí que eu vou virar aqui, galerinha, pra vocês verem Pode não? Ah, galera, é que inclusive tá embaçado aqui, ó Olha aí o outro Fica aí na porta Ó lá, bichona vai a 150 por hora aqui, acelerando Levanta aí, fica aí na porta Filma atrás aí, menina, pra mim aí, pô, pra mostrar no YouTube pra galera Vai lá, filma, pô, vai, ó, o vídeo Ah, mas eu ia... Agora parou um pouco Vai lá, vai lá Tá bem devagar Vai rápido Eita, galera, aqui ó, ó, uma moída ali, ó Ó, é uma passando pra lá Tá filmando isso aqui Tá Ó lá, galerinha, é uma ainda, eu tô voltando Ó que loucura, gente Cê tá doido, meu irmão Olha E é o seguinte, a bicha aqui vai ligeira, viu Não é devagar, não O marinheiro tá ali em cima, ó O marinheiro Ó lá, tem outra lá na frente, já atravessando o caminho dessa daqui E o capa falou que é duas, três carregando de uma vez, ó Eita, nóis Epa Opa Vai devagar, filha da peste Vai chegando ali, galera, do outro lado já ali, ó Tô vendo ali já o ancorador ali É, o negócio aqui é brabo, hein Olha aí, ó Ô, meu Vai